Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma atividade com as nossas vogais? Hoje, nós vamos usar os lápis de cor para colorir as nossas letrinhas e muitos desenhos. Vamos começar? Aqui no meio, nós temos as letrinhas e dos lados, os desenhos. Nós vamos ligar uma letrinha até o desenho que começa com aquela letrinha. Mas primeiro, vamos colorir as letrinhas? Primeiro, a letrinha A. Pode escolher a cor que você quiser. Eu vou pintar a minha letrinha A de verde. Prontinho! Eu já terminei. Vamos passar para a próxima letrinha? Vamos colorir a letrinha E. Eu vou pintar a minha letrinha E de vermelho. Muita atenção e muito capricho. Quero ver o seu desenho bem bonito. Prontinho! Agora vamos pintar a letra I. Eu vou pintar a minha letrinha E de amarelo. Pronto! Agora a letra O. Vou pintar de vermelho. Vou pintar igual as minhas letrinhas. Vou usar este outro tom de vermelho. Muita atenção para não sair de dentro das linhas. Para que a sua letrinha fique bem bonita. Essa é a letra O. Agora, para terminar, nós vamos pintar a letrinha U. Eu vou pintar a minha letra U de verde. Vou escolher outro tom de verde. Eu vou pintar a minha letra U de verde. Pronto! Pronto! Já terminamos. Agora vou tirar essas letrinhas da frente. E nós vamos ligar os desenhos. Peguem o lápis de escrever. Eu vou usar a minha caneta para você conseguir ver o que eu estou fazendo. Nós vamos olhar os desenhos e descobrir quais deles começam com a letra A. Vamos ligar a ilha já lá na letra I. Agora, o outro desenho. Apito! Apito! Com qual vogal começa? Ah! Vamos ligar! Excelente, criança! Agora, o elefante. Começa com o E. Muito bem! Vocês estão muito espertos. Agora nós temos a uva Uva começa com U, muito bem Outro desenho Ovelha Começa com O Vamos ligar Excelente, crianças, estou amando a sua atividade Mais um desenho Escova Escova começa com E, muito bem Óculos O nome do óculos começa com O, muito bem, vamos ligar Urso Urso começa com U, vocês estão muito rápidos, parabéns Não, esse não é peixe É aquário 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 começa com A Vamos ligar Agora para terminar falta a igreja 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 começa com I Igreja começa com I Prontinho Agora nós só precisamos colorir todos os desenhos Para que a nossa atividade fique muito bonita Vamos colorir Vamos colorir Você pode pintar da cor que você quiser Mas hoje a nossa atividade é com lápis de couro, ok? Vamos então Vamos lá Está ficando muito bonita a sua atividade Tchau 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 Vamos colorir todos os desenhos Eu estou amando fazer atividade com vocês Depois que vocês terminarem Vocês podem tirar uma foto da atividade E pedir para a mamãe postar um lá no Instagram E marcar a gente Arroba Alfabetização Remota Nós vamos amar ver as atividades de vocês Tchau 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 Vocês estão gostando do meu desenho? Eu estou amando de vocês. Está ficando muito lindo. Continuem melhorando cada dia mais. Eu estou amando de vocês. Está ficando muito bonito. Nós já estamos quase terminando. Eu estou amando de vocês. 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 Eu estou amando de vocês.